E agora, desculpa dessa pergunta aí, porque meus amigos vão muito na academia, né? E eles pediram pra eu perguntar pra você, ABCDE ou só ABC? Três treinos diferentes ou quatro? E na academia, você faz quatro sessões, um treino segunda, um terço, um quarto... É, é, na academia, é, na academia, peraí. Nós não vamos treinar todo mundo no mesmo momento, a gente vê um tempo aí pra gente treinar, todo mundo pode, né? Mas os caras não querem, né? Os caras só vão na academia e sentam mesmo no chão ali por uma hora lá, ficam lá sentados, mas a gente fica ali todo mundo junto. Mas meus amigos são... Você é natural ou fake natural? Eu não sou fake, eu sou natural, eu sou natural. Se todo mundo quiser me testar, pode testar aí. Que beleza, velho, que beleza, velho. Tá aí, que beleza. Então, Mary, Mary batindo o martelo. Mary, Mary, tem gente... Ó, vamos dar espaço pra galera. Tem gente que treina, tem gente que só vai pra academia e fica sentado no chão, né? Tá aí, o time é novo, todo mundo é novo. Tchau. 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 Tchau.